11 horas e 8 minutinhos, daqui a pouco vai virar o relógio 11h09, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos começar mais uma rodada de entrevistas pelas eleições 2016. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio Marcelo Ramos é advogado amazonense, foi vereador duas vezes pelo município de Manaus. Foi deputado estadual, concorreu em 2014 ao governo do estado do Amazonas e está hoje aqui para conversar sobre as propostas, falar de todos aqueles temas que você sempre vem acompanhando aqui no nosso programa da comunidade. Bom dia Marcelo, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem a todos os telespectadores, a alegria estar aqui com você. É, a alegria é nossa. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente sabe que a gente recebeu todos os candidatos, hoje é a penúltima entrevista e você que está aí acompanhando a gente vai poder acompanhar todas as notícias, todos os assuntos, o plano de governo do candidato Marcelo Ramos, falar sobre saúde, educação. Ele é do Partido da República, do PR e você que está aí do outro lado daqui a pouquinho vai poder acompanhar esses 15 minutos de conversa. Vou rememorar aqui para você que está aí as regras da nossa entrevista. Nós temos 15 minutos, nos primeiros o cronômetro vai ficar, vai começar aqui no seu televisor, nós temos dois cronômetros aqui no nosso estúdio, um para mim e outro para o candidato, que está visualizando aqui à frente dele. Nos primeiros 5 minutos a gente vai ouvir um sinal, com 10 minutos de novo e 15 minutos o último sinal dos 15 minutos de entrevista. Depois desses 15 minutos, um minuto inteiro para o senhor falar para o seu telespectador direto para a câmera. Serei disciplinado. Ok? O que foi, diretor? Isso, ele vai falar as últimas, nesse um minuto, vai falar as últimas suas observações e por que tem que ser prefeito da cidade. Enquanto você que está aí do outro lado, a gente vai tratar sobre todos os assuntos que a gente já conversou também com os outros candidatos. Vamos começar? 15 minutos, roda o cronômetro. Candidato, vamos falar sobre saúde. Quais são os seus planos de governo para a saúde do município? Olha lá, Manaus hoje tem um problema grave. Por determinação do Ministério da Saúde, a estratégia de saúde da família, ela precisa atender 70% da população. Em Manaus, a cobertura é só de 33%. Qual o resultado disso? O resultado disso é o que você que nos assiste sente todo dia quando precisa de uma casinha da saúde. Você sai da sua casa, chega na porta da casinha, pergunta o seu endereço, você diz o seu endereço e dizem que você não pode ser atendido porque você está fora da área de cobertura. Quem fica fora da área de cobertura é telefone celular. Quem bate na porta de uma casinha precisa ter atendimento. A rede será ampliada para garantir atendimento a 70% da população, já que o Ministério entende que 30% tem acesso a plano de saúde. Nós vamos aumentar de 161 equipes de estratégia de saúde da família para 400 equipes de estratégia de saúde da família. Funcionando bem a estratégia de saúde da família, funcionando bem a rede de atenção básica, nós vamos diminuir a superlotação da média e da alta complexidade dos hospitais. Porque, por exemplo, um hipertenso não vai ter um pico de pressão, não vai ter um AVC e ocupar um leito de média e alta complexidade. Porque a Prefeitura vai atendê-lo bem na rede de atenção básica, vai garantir o medicamento de controle de pressão. Então, ampliar a rede de atenção básica e ampliar a estratégia de saúde da família é o que nós chamamos de programa Saúde em Minha Casa. Garantido que volte às visitas domiciliares, dando condições para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ampliando essas equipes para os fisioterapeutas, para os fonoaudiólogos que são necessários no tratamento de algumas doenças. Então, nós vamos fazer a estrutura de saúde pública voltar para dentro da casa das pessoas, promovendo saúde, prevenindo doenças e não apenas só enxergando a pessoa quando ela já está doente. A nossa Secretaria não será a Secretaria da Doença, será a Secretaria de Saúde. Nos dê um voto de confiança e tenha certeza de que a saúde pública na nossa cidade vai mudar para melhor. O senhor falou que tem hoje 130 pessoas, mas o senhor trabalha 161 equipes e vai passar para 400 equipes. O senhor planeja fazer concurso público, como é que o senhor planeja aumentar essas equipes e aproveita, o senhor já falando sobre isso, conversa sobre emprego e renda. Olha lá, nós vamos realizar concurso público, que é a porta de entrada no serviço público após a Constituição de 1988. E montar as equipes completas, não inventar equipes, não fantasiar equipes de estratégia de saúde da família. Para ser estratégia de saúde da família tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro, tem que ter o técnico de enfermagem, tem que ter os agentes comunitários de saúde. Nós vamos garantir uma política salarial digna para os que já estão na rede e vamos fazer concurso público para aumentar a quantidade de equipes. Lembrando que o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde é de 800 milhões de reais, mais de 800 milhões de reais, e que o governo federal cofinancia, ele paga parte dessas equipes de estratégia de saúde da família. Nós vamos, em quatro anos, chegar à cobertura de 70%. Em relação a emprego e renda, nós definimos quatro estratégias principais. A primeira estratégia é a Prefeitura de Manaus assumir responsabilidades com o Polo Industrial de Manaus. Esse é o principal modelo econômico, é o principal arrecadador de ICMS, de ISS, e a Prefeitura precisa ser parcela do Polo Industrial de Manaus. Esse é o primeiro objetivo e nós vamos garantir as condições de infraestrutura para que o nosso Polo Industrial volte a andar para frente. Segundo é a Prefeitura garantir um programa de primeiro emprego, porque muitos jovens não conseguem acesso ao mercado de trabalho porque não têm experiência. A Prefeitura vai dar uma chance para esses jovens, vinculados ao programa Bolsa Universidade, para que esses jovens tenham o primeiro emprego e, a partir daí, tenham a experiência necessária para acessar o mercado de trabalho formal. Também nós incluímos um programa chamado Meu Bairro Vivo. O Meu Bairro Vivo visa identificar e trazer para a formalidade milhares de empreendimentos que existem nos bairros da cidade de Manaus. Dia desse eu caminhei lá no Santo Inês e na caminhada eu encontrei uma metalúrgica, encontrei uma padaria, encontrei um supermercado. Todos esses empreendimentos na informalidade. Nós vamos fazer uma grande campanha junto com o CDL, com a ACA, com o SEBRAE, para trazer esses empreendimentos para a formalidade, porque quando a padaria do bairro cresce, ela começa a empregar o vizinho da padaria. Quando o mercadinho do bairro cresce, ele começa a empregar o vizinho. As pessoas vão ter trabalho, vão ter trabalho mais próximo da sua casa, diminuindo a lotação nos ônibus, diminuindo o tempo que as pessoas perdem para ir e voltar no trabalho. Essas são as nossas principais estratégias, além de fazer de Manaus um ambiente seguro para novos negócios. Criar a Manaus empreendedora, estimulando quem tem algum recurso e quer criar um mico ou um pequeno empreendimento. Esse é um caminho para Manaus, é tomar um caminho do progresso para que você, que está em casa, que está desempregado, possa ter o seu pequeno negócio ou possa voltar para o mercado de trabalho. Ontem nós noticiamos aqui no programa da Comunidade uma estatística que diz que Manaus vai virar uma cidade velha. Até 2030, o número de idosos vai ser muito superior ao número de jovens. Como é que o senhor planeja trabalhar? O senhor falou ainda há pouco sobre hipertensão, para prevenir AVC. Como é que o senhor planeja trabalhar hoje esse idoso para que chegue no futuro e tenha qualidade de vida? Ou trabalhar o jovem agora para poder ter qualidade de vida? A estratégia de saúde da família e a rede de atenção básica de saúde, as UBSs da Prefeitura, elas precisam incorporar um profissional super importante. Elas precisam incorporar o profissional de educação física para promover saúde. Porque os nossos idosos têm muitos problemas por conta do sedentarismo. Garantindo a dança, garantindo a atividade física, a zumba, que hoje é uma febre na nossa cidade, nós vamos promover saúde, dar mais qualidade de vida para os nossos idosos e também garantir que eles tenham um atendimento mais digno e melhorem a sua autoestima. Na outra ponta, Márcia, no que diz respeito às crianças, eu assistia você anunciando uma matéria de uma mãe que saiu e deixou uma criança só. E a gente costuma criminalizar essas mães, a tendência é criminalizar essas mães. Agora você imagina uma mãezinha como essa, de uma casa super humilde, que todo dia tem que tomar a decisão se ela vai trabalhar para colocar comida na mesa do filho pequeno que fica sozinha em casa, ou se ela fica em casa protegendo o filho e não sabe o que vai ter que comer no outro dia. É injusto criminalizar essas mães, elas são vítimas e não culpadas. Nós precisamos de uma rede de creches na cidade de Manaus. Manaus tem nove creches, prometeram 110, tem nove. Nós podemos chegar em quatro anos a 30 creches, isso é uma proposta responsável, dentro do que cabe no orçamento da prefeitura. A prefeitura, ela tem na Secretaria Municipal de Educação, que é responsável por creche, 1 bilhão e 100 milhões de reais. 30 creches custam por ano 78 milhões de reais. Nós estamos falando aí de aproximadamente 7% do orçamento da Secretaria comprometido com uma política que é fundamental para que as nossas mães que agora nos assistem não tenham que tomar essa dura decisão de sair para trabalhar e deixar seu filho numa situação de risco como esse que nós assistimos no noticiário, ou ficar em casa cuidando do filho e não saber o que vai ter que comer no outro dia. Isso não é justo e nós precisamos enfrentar e vamos enfrentar essa situação para proteger as nossas mães. Muitas delas que são pais e mães por conta de Deus ter chamado seus maridos, como foi, por exemplo, o meu pai, que a minha mãe foi pai e mãe, e muitas delas pela irresponsabilidade de muitos homens que fazem filho e abandonam suas esposas e os seus filhos ao desespero e ao descuido. Nós vamos cuidar dessas crianças e dessas mães com o carinho que elas merecem. Essas mesmas crianças, essas mesmas mães, muitas vezes ligam para o programa e denunciam as mães, as famílias, denunciam a falta de infraestrutura onde elas vivem. Como é que o senhor vai lidar com essa infraestrutura no município? Eu costumo dizer, Márcia, que se a gente entrar na casa de uma pessoa e a louça tiver uma pilha de louça na pia, o chão todo sujo de poeira, roupa jogada pelos cantos, a cama desarrumada, a gente vai enxergar essa família como uma família desleixada, descuidada. O mínimo que alguém pode fazer pela sua casa, seja pobre ou seja rico, é lavar a louça, é varrer a casa, é arrumar a cama. Isso demonstra cuidado com o seu ambiente de vida e da sua família. Um prefeito é mais ou menos a mesma coisa. O mínimo que um prefeito pode devolver para a população é rua asfaltada, bem iluminada, praças bem cuidadas, espaços capinados. Prefeito que não dá conta de fazer isso é como um pai de família irresponsável. Nós vamos cuidar da cidade como ela merece. A prefeitura tem recursos para isso. Teve 5 bilhões de reais na atual administração do que teve na administração anterior. Com 5 bilhões dá para fazer muita coisa se o dinheiro for gastado certo. Se o dinheiro for gasto pensando nas prioridades e nas coisas que mudam a vida das pessoas. Um prefeito não pode gastar dinheiro com o que o invaidece. Ele tem que gastar dinheiro com o que muda a vida das pessoas. E o que muda a vida das pessoas é uma escola bacana para o teu filho, é um atendimento digno quando chega na unidade de saúde, é rua asfaltada, limpa, bem iluminada, é um transporte que você possa minimamente planejar a sua vida e é uma cidade segura que permita que você pegue na mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e possam caminhar com segurança na nossa cidade. São essas 5 coisas que nós vamos priorizar e que vão fazer Manaus voltar a andar para frente. Eu só falei andar para frente, falou em transporte coletivo, é inevitável que nós conversemos sobre como é que está o transporte público hoje. E de quebra, conversa também sobre o trânsito, porque a gente não tem mais horário. Qualquer hora que a gente sai de casa ou no meio da manhã ou no meio da tarde, a gente enfrenta um trânsito que castiga. Essa relação é uma relação de causa e efeito, Márcio. Quanto pior estiver o ônibus, pior vai estar o trânsito. Só tem uma forma, as ruas nunca vão se alargar na mesma proporção de uma cidade que licencia 4 mil carros por ano. Você demora 3 anos para construir um viaduto, em 3 anos entram 150 mil novos carros. Quando entrega o viaduto, ele já não serve para nada. O único caminho sustentável é melhorar, é tornar o serviço de transporte público coletivo mais seguro, mais eficiente, mais confortável, para que comece a haver a migração do carro para o ônibus. Se não, não tem jeito. Todo mundo tem feito isso. Todas as cidades com mais de 2 milhões de habitantes têm feito isso. Para a gente alcançar esse objetivo, nós precisamos aumentar a velocidade média da frota. Já foi 37 quilômetros na época do Expresso, hoje é 17. Nós queremos chegar a 35 nos próximos 4 anos. Aumentando a velocidade média da frota, eu resolvo 3 problemas. Eu diminuo o tempo de espera nas paradas, e hoje as paradas estão lotadas, porque a tarifa não aumentou, mas os ônibus estão guardados dentro da garagem, não estão circulando. Eu consigo diminuir a lotação, porque se o ônibus passa mais rápido, ele lota menos. E eu consigo, acima de tudo, diminuir o custo operacional do sistema. Porque uma linha que poderia rodar com 5 ônibus, está rodando com 10, porque o ônibus anda muito devagar. Nós vamos dobrar a velocidade média da frota nos próximos 4 anos, fazendo investimentos em infraestrutura, corredor exclusivo de ônibus do lado certo, não dá para ter corredor exclusivo de ônibus do lado esquerdo, numa via em que 95% dos ônibus que passam nela só tem porta do lado direito, como o que foi feito na Constantino Nery. Então, corredor exclusivo de ônibus do lado certo, sinalização inteligente, em que o ônibus articulado, quando se aproxima, o sinal abre para ganhar maior velocidade, e embarcar tecnologia. Todos os nossos ônibus têm GPS, hoje você já pode ter no seu celular, em quanto tempo o seu ônibus vai para te chegar na parada, e você vai organizar melhor a sua vida, perder menos tempo esperando o ônibus. Nós vamos oferecer um transporte coletivo mais confortável, que vai melhorar a tua vida. A gente tem 2 minutos e 38 segundos, eu vou chamar a atenção agora para a questão da água. Todos os dias a gente também recebe denúncias, reclamações de que não tem água, que falta água, como é que o senhor vai trabalhar isso? Há muita descontinuidade. A prefeitura recebeu uma grande obra entregue pelo governo do Estado, na época do senador Omar Aziz, que foi o Proama, uma obra que tem condições de abastecer com regularidade toda a Zona Norte e a Zona Leste, mas ainda tem muitos bairros de Manaus que recebem água em determinados horários, e alguns outros 40 mil residências ainda sem água. Nós vamos universalizar o serviço de água, o Proama tem produção de água suficiente para isso. E nós vamos enfrentar uma outra coisa que está estabelecida no contrato e que a prefeitura não cumpre, que é garantir que todos os beneficiários do Bolsa Família, 130 mil pessoas, paguem tarifa social. Hoje, apenas 2.500 pessoas das 130 mil do Bolsa Família pagam tarifa social, quando o contrato feito entre o governo do Estado, a Prefeitura e a Manaus Ambiental deveria garantir o acesso a 130 mil pessoas. Fora isso, nós vamos mudar a política no que diz respeito à cobrança da taxa de esgoto. Não é razoável uma taxa de esgoto de 100%. Nós vamos baixar em 20% a taxa de esgoto, porque é isso que determina o Ministério das Cidades, que dos 100% de água que entra na Casa do Cidadão, 80% sai na forma de esgoto, então a cobrança tem que ser de 80% e não de 100%. E nós vamos reduzir pela metade, onde só tem coleta e não tem tratamento. Porque não é razoável que a empresa receba 100% de taxa de esgoto para recolher o teu esgoto, não tratar e jogar no igarapé. Isso não é justo e nós vamos mudar essa realidade. Ainda tem 51 segundos. Quer falar de que? Educação? Rapidinho. Quero falar de educação, quero falar do tempo de aprender, que vai garantir a escola de tempo integral para o teu filho de uma forma bem criativa, inovadora e colaborativa. As crianças que vão para a escola de manhã, para a escola municipal, à tarde receberão aula particular, aula de reforço, aula de inglês, aula de balé, aula de violão, utilizando espaços alternativos, como por exemplo as igrejas. No nosso governo, nos próximos 4 anos, qualquer espaço dentro de um bairro que tenha um teto, tenha cadeira e tenha ar-condicionado, vai virar uma escola para garantir o atendimento da criança que estuda de manhã, vai para a aula complementar à tarde, e a criança que estuda à tarde vai para a aula complementar de manhã. Isso é o tempo de aprender, que vai dar uma educação melhor para as nossas crianças, uma tranquilidade maior para os pais e uma escola de tempo integral barata para a prefeitura. Ok, 15 minutos. A gente recebeu hoje aqui nos nossos estúdios o Marcelo Ramos, do Partido da República. Nós conversamos sobre vários assuntos, falamos sobre saúde, falamos sobre mobilidade urbana, infraestrutura, educação, emprego e renda. 15 minutos lidando com as propostas dele de governo para o candidato que está a candidato à eleição de prefeitura, agora no dia 12 de outubro. E agora a gente vai ter um minuto, o relógio já está ali, o nosso cronômetro já está marcando ali um minuto, lá para você que está recebendo aí o sinal da TV, um minuto já está aparecendo aí no seu televisor, e esse um minuto é para o candidato falar direto para o eleitor e perguntar para ele ou dizer para ele por que o senhor merece ser prefeito da nossa cidade. Bem, meu amigo, minha amiga, para pedir o seu voto, eu quero falar de algo que é o que eu dou mais valor na minha vida. Eu quero falar da minha família, eu quero falar da Juliana, minha esposa, eu quero falar do Gabriel, meu filho, do José Humberto, meu filho, da Marcelinha, minha filha, e da Maria Carolina, que Deus levou e que hoje é um anjo que cuida da gente lá. Eu quero ter a chance de cuidar de Manaus com o carinho e com o amor que eu cuido dessas pessoas. Eu quero olhar para a cidade de Manaus com o olhar que eu vejo todo dia os meus filhos quando saio de casa, com alegria, com acerto nas prioridades, gastando bem o dinheiro. O nosso dinheirinho de casa não dá para tudo, mas se a gente gastar bem, a nossa família fica feliz. O dinheiro da prefeitura também não dá para tudo, mas se o prefeito gastar bem, tomar prioridades pensando em você e melhorar a sua vida, nós vamos ter uma cidade mais feliz. Eu quero pedir que você nos dê um voto de confiança para que eu e o Josué Neto, meu vice, possamos fazer Manaus ter um caminho de mudança segura e transformadora. Marcelo Ramos, número 22. Cronometrado. 11 horas e 27, muito obrigada, candidato. Obrigado. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas amanhã a gente recebe, mas eu não posso pedir o intervalo sem dizer para você quem é o nosso entrevistado. De amanhã, quem está hoje aqui sentado comigo, sentado conosco, aqui todo mundo da produção, todo mundo do programa da comunidade, é o Arthur Neto, do PSDB, e a gente vai trazer para você aí as mesmas discussões e as conversas que nós lhe damos durante todas essas entrevistas que nós trouxemos aqui para o nosso programa. Muito obrigada, Marcelo Ramos, candidato. E você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já, não sai daí não, porque tem muito assunto hoje no programa da comunidade ainda para tratar com você que está aí do outro lado. A gente vai, mas volta.